Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Top condicionadores, olha ela, Rose Apuck que fala que não usa condicionador Que não é fã de condicionador, fazendo top condicionadores É de se espantar né gente? Então, eu reuni os condicionadores que realmente eu estou usando muito, muito, muito mesmo Condicionadores realmente bons Se eu que sou uma pessoa que não uso condicionador Condicionador pra mim é totalmente dispensável E estou fazendo um vídeo como esse, é porque os condicionadores realmente são bons São liberados pra low pool e alguns pra no pool Na verdade, são três condicionadores, gente São condicionadores que eu digo a vocês, que eu não sou muito de lavar meu cabelo sem hidratar Mas quando eu tenho que lavar meu cabelo sem hidratar, tipo, eu estou na praia, estou na minha casa da ilha Vou lavar meu cabelo sem hidratar Amanhã eu vou ter um evento e tipo, eu saí, cheguei em casa às seis da noite Eu odeio lavar meu cabelo de noite, vou ter que lavar rápido Eu lavo com shampoo, uso esse condicionador e meu cabelo fica babadeiro, amiga Fica daquele jeito que nós gosta Fica daquele jeito que a gente gosta, com certeza, porque é muito bom Não vai ter ordem de melhor, tipo, top 1, melhorzão, fodão E tipo, top 3, mas é óbvio que tem uns que a gente gosta mais, né? Porque sempre tem aquele que a gente gosta mais Então, bora lá, conferir comigo quais são meus três condicionadores que eu estou amando usar Bora comigo! Antes disso, não esquece de dar like no vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo Gostam de vídeo de top, tipo, top 5, top 6 Fale aqui o top que vocês querem ver Eu sei que vocês me pedem muito, o top é creme de penteado no momento E eu vou fazer com certeza Tem outras coisas que vocês também querem ver Comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer E se chegou aqui no canal pela primeira vez Se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização Temos vídeos novos toda semana Três vezes por semana Ou duas vezes por semana Mas temos vídeos novos toda semana aqui no canal E coisas que vocês vão adorar, com certeza Agora, realmente, vamos conferir Gente, um condicionador que eu não poderia nunca deixar de falar aqui É o condicionador da Cash, da linha Fitogen Que é esse daqui É lilásinho Não sei o que vocês estão vendo aí Ele é super hidratante Tem uma consistência meio grossinha Mas ele é bem emoliente É um condicionador que eu passo no meu cabelo E meu cabelo vai derretendo Ele faz parte daquela linha de hidratação da Cash Que tem o creme de hidratação de 3 minutos E ele é muito bom Tem um cheiro bem gostosinho E eu sinto que ele hidrata meu cabelo Na mesma medida que com a hidratação da linha Hidrata o cabelo, sabe? Ele é muito bom É liberado pra low pool E ele tem macadâmia Tem óleo de seda Tem extrato de aloe vera E, gente, é muito bom Muito bom mesmo Fala que é tratamento profundo E eu gosto muito desse condicionador Pra hidratar meu cabelo Quando ele tá ressecado E eu não vou fazer nenhuma hidratação Eu uso ele em ressecamento Dá adeus em minhas pontas Ou então quando eu vou lavar Mesmo usando máscara E eu quero usar um condicionador depois Pra reforçar Eu uso ele Tipo Tô amando, tá amiga? Só quem me acompanha no Snap Sabe disso Então me acompanha aqui Nas redes sociais Me acompanha no Snap No Instagram Que você vai saber O segundo condicionador do momento, gente É o da linha Lumiere Cachos Da Essência dos Cachos É esse condicionador aqui Ele é livre de sulfato Parabenos e petrolatos Liberado pra no pool Então é muito legal Porque com ele Dá pra fazer colache também E eu gosto de fazer colache com ele Já fiz algumas vezes Em breve teremos um vídeo aqui Tudo sobre colache aqui no canal Aguardem que eu vou fazer um vídeo Bem legal pra vocês E ele contém extrato de macadâmia Extrato de aloe vera Castanha do Brasil Óleo de jojoba Agenina também contém nele E gente Eu não sou de gostei de condicionador Mas não sei Esse condicionador Rolou um axé entre eu e ele Sabe? Rolou aquela coisa assim Gostei muito mais do que o shampoo da linha Muito bom mesmo Enquanto que Onde ele tá aqui, ó Aqui Tá acabando já São 300g Mas, tipo, muito bom O outro é 250ml Gente, esqueci de falar O da Cat 250ml E por fim Eu não poderia deixar de falar pra vocês Do meu queridinho Tipo, queridinho mesmo Não vou negar não Não vou negar Que eu tô amando esse condicionador Da Realme, gente Da linha Lunar Pensa no condicionador bom Ele é grossinho também Ele desliza bem no cabelo Ele é super emoliente Tá também aqui Eu não tô acabando Tem o da Scandalismo Cosméticos Que é parceira daqui do blog Então é só usar o cupom MCT4 Pra ter desconto Eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês E ele tem Óleo de argã Macadâmia Óleo de abacate Óleo de coco Pracaxi E colágeno O bicho é babadeira, gente Como a linha toda é babadeira Eu uso ele quando eu quero nutrir meu cabelo E o cabelo fica O cabelo brilha O cabelo fica maravilhoso O cabelo fica gostoso Dá vontade de nem finalizar o cabelo Tem nem o que dizer É muito bom esse condicionador É liberado para low pool apenas Infelizmente ele não é liberado Pra quem faz low pool Mas é muito bom Eu super indico a vocês Se vocês querem um condicionador power Que realmente vai nutrir seu cabelo Aquele condicionador Sabe? Tipo Pou Pou Não aquele condicionador Que sei lá Você não pode lavar o cabelo Semana toda Que é um condicionador Boom Para cabelo cacheado Esse daqui A linha específica É o cabelo cacheado E é muito bom Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo Qual condicionador favorito de vocês Se você tem um top 3 também Ou se tem um condicionador Que vocês amam de paixão E não querem largar E se tem algum condicionador Que vocês querem me indicar Comenta aqui embaixo também Que eu vou amar saber Um beijo enorme no coração de vocês Fim com Deus E até a próxima Tchau, tchau